Pelo Brasileirão, novo erro de arbitragem. Agora, nós vemos em Red Bull Bragantino e América, lá no Estádio Independência, Marcelo de Limerick, veterano, 52 anos de idade, há décadas da Série A, ótimo árbitro, sucumbir ao chamado do VAR. A bola é chutada pelo time americano, bate na perna do Matheus Fernandes, a queima-roupa rápida, próxima, e resvala em sua mão. A mão dele não estava em posição antinatural, estava em posição natural. E o árbitro manda seguir, ele está bem posicionado, visão aberta. Surpreendentemente, volta atrás após o chamado do VAR. Não sei o que aconteceu com o Marcelo de Limerick, que era dono do lance e quis fazer um espírito de equipe e atender o VAR. Errou, e errou feio. Falou um pouquinho sobre essa situação em meu blog e outras nuances desses erros de arbitragem. Clique na descrição dessa postagem e você tem um link para ele. Até mais!